Quando ela passa, transina e cheia de graça, há sempre um ar de chalaça, o seu olhar tem receio. Lá vai gatita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar de frigueiro. Passa a lixeira, alegre e namoradeira, a sorrir para a rua inteira, vai semear, a sorrir para a rua inteira, vai semear. O que é que é? Isto é de que é? Estavas a pisar o gato, não é? Isto é de que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Ah, mas vai dar filfinha a dormir, não é? Como é que é que é que é? O modo a Lisboa! Estas calças são tão más mano... Por acaso era muito bom, era desculado aqui da prova. Estás a chorar cabrão? Estás a chorar? 52 gigas? Então? Então? Faz-te um homem? Isso! Olá! Hoje estou cheio de merdas! Pessoal, o quê? Ouvi dizer que agora queres um... Queres um consultório? É isso, pessoal? Queres um... Tá bem? Queres um consultório? Vá! Queres um consultório? Vá! Qual é que é a tua dúvida? Epá, este caralho só me dá de trabalho! Esse penso tem um bom aspecto! Essa música era de onde? Isto é tipo música de mim, música de elevador! Reparaste-se nisso na parte do template! Sempre... Ou uma coisa assim do género, rapá! Soltar sempre aqui! Não desito a chorar! Obrigado! Na verdade! E desculpem ter quebrado a alegria! Parta e desculpa cá! Está foda! Caralho está a foda! Se quiseres... Se quiseres eu... Eu manto o meu índio ou alguma coisa... Se quiseres eu manto o meu índio... É foda-se! É foda-se! Hoje eu tenho foda-se! Eu vi isso quando ainda está... Foda-se! 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 Temos uma discussão! Uma discussão! Não! Uma conversa! Que não lhe agrada! E fodeu! O juízes final do caralho! É o que eu digo! É complicado! Olha! Adormeceu o gajo! Olha! Um pai que nunca tive! Epá! Eu dou para todos! Anda! Epá! Ei! O teu pai é igualzinho a ti! Fantástico! O puto não quer mas é! Não é? Pai é má! Se eu contei boa noite amigo! Pá! Ardime dos morar como sei isso! Epá! Adoro-te! O que é este cara? É o Roda! Oh Roda! Adoro-te pá! Tem um filho fantástico! Olha aqui! Vocês é que são fantásticos! Durarem o gajo! O que é este? Que é este? Oh camarada! Pá! Vamos a ele! Pá! É pá! É pá! Fantástico! É pá! Fantástico! É pá! É pá! Olha aqui! E o pessoal sal! Porquê? Oh pessoal! Aquela é boa partida logo para tudo! Sim! Fantástico! Pá! Há bastante camarada! Há bastante camaradas! Vamos a eles! O quê acham pá? Pá! Nunca tive bigode! Pá! Mas acho que fica muito bem ao puto! Parece o quê filho? Como é que se chamava aquele gajo? Se não tá para tudo, tá para buraco! É mesmo isso! Olha a cantina dos burancos! Pá! Fantástico! Da Cubilhan! Da covilhã, caraça! Está a escrever. Pronto, malta. Se quiserem comprar o meu curso de Tinder, vai estar disponível a partir de outubro, ok? Por apenas 9,99€, tem acesso ao curso, uma masterclass, por isso, já sabem. Alex, temos um infiltrado. Ou encontramos um impostor. Daniela? Será que está a ver neste momento? Daniela, para o tribunal! Para o tribunal! Agora, vamos voltar ao Tinder do Pesolo. Uma mulher que me ame e levo porrada todo dia, na minha voida... Como mais tarde? Ok. Falta do cagalhão! Resposta da mãe! Tu vens jantar! Ela ignorou por completo o cagalhão! É só uma foto de um cagalhão do meu filho outra vez, está bem. Olha lá, Gonçalo, tu vens jantar! Diz só isso à mãe que a mãe quer saber se faz ou se não faz. A alimentação do Pesolo. Ai, sopa, dá-se cá de mim. A alimentação do Pesolo. Quando é que esta merda foi confeccionada se nada tem data? Ei, 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 ei! Nada está tapado no frigorífico! Nada! Ok. O que é que eu vos quero aqui mostrar? Eu não percebo as refeições do Pesolo. O Pesolo tem as refeições mais feias que eu já vi na vida. Pá, Pesolo, é verdade. É verdade, estamos tendo aqui de mentira. O Pesolo tem as refeições mais feias que eu já vi na vida. Como, pá, eu começo sempre por mostrar a clássica lasanha, que é esta que está aqui, pá. Pá, que é a lasanha mais feia que eu já vi na puta da minha vida. Eu já vi muita lasanha nesta vida. E este é o clássico exemplo. E depois o que é que eu tenho aqui? Nesta pastazinha eu tenho uma cornucópia de todas as outras refeições que o Pesolo tem tido, entretanto. Epá, e vamos lá ver isso. Vamos lá ver isso. E vamos aqui começar, então... Ok. Isto aqui não está feio. Isto aqui nem está má. Temos hamburguesinhos. Normal. Temos um ovinho. Está aceitável, né? O ovinho nota se está no ponto. Que ele passou o limo com a faca. Não está logo assim molho. Está sequinho, pessoal. Não está seco seco, mas... Se tu ao passares com isto, se o ovo estiver perfeito... Pronto. Pá, pessoal. Explica-me. Os bocadões de tomate... Que estão em cima desta pizza. Porquê que estão... Bocadões de rodelas de tomate... Em cima da pizza, meu. É, pá. Comestível também. Pá, não sei. Acho que tirava o tomate para o lado, pá. O que é que temos aqui mais? Este vem diretamente do tacho. Pá, pessoal. Isto é... Isto é... Bacalhau a brás, não é? Sem chufra. Eu acho que... Bacalhau com natas. Não comestível. Eu acho que isto é... Bacalhau a brás. Apesar de isso parecer frango. Ou é roxo. Não. É pá, eu não sei o que é isto. Ok. Vês? Tu aqui meteste uma luzinha. Mudou logo completamente tudo. Isto aqui... Já está com um bom aspeto. Oh, não. É... Oh, Garcia. Isto é sorda de camarão, acho eu. Não comi um esta. Ou se calhar não. Se calhar não comiu um esta. Não, não é a rosa. É a sorda, a sorda. É pá, tem ali um... Tem dois camarões. Parece o... O interior... Daqueles rissóis de camarão, sabem? Nem um camarão lá tem dentro. É só uma pasta. Parece estas merdas por dentro. Next. Quem temos aqui? Temos aqui muita coisa para analisar. Primeiro, ó pessoal. Quem é que é em casa... Quem é que quando não está num restaurante... Beba água de uma garrafa de plástico? Não tens copos em casa? Queres que eu te ofereço uns copinhos? Vai estar a cagar... É pá... É que vai estar a cagar a garrafa toda... Depois fica lá com aqueles mixórdis à volta. A sopa... A sopa está aceitável. A sopa está aceitável. A sopa... O que é que esta Santos tem? Não, eu também não posso falar muito, mas... Quem está a ser julgado agora aqui é ele. Tá bem, vó Discord. Queres defender, né cabrão? Não devia deixar de defender-te. Tem bacon e ovo? Tem. Olha aqui o ovo a querer sair, foda-se. Se estivesse naquele pão também ia querer fugir. Vá, não é lá defender-te. Só porque a tua avó está a morrer. Senão... Não te deixava. Tu? Oi. Então? Palhaço do caralho, então? Eu hoje deixo-te defender que estás frágil. Ai, tu estás tão fudido. Olha lá, quem está no pão... Eu não estou frágil. Quem está no pão? Ovo e bacon. Como é que está o bacon? Também não se vê, é pequenino. Mas se quiseres eu vou lá para o frigorífico e... Quem é que meteu o conduto dentro do pão? Hum? Quem é que meteu o conduto dentro do pão? Diz, desculpa. Quem é que meteu o ovo dentro do pão? O Helder Conduto? Não, foi... Ah, fui eu. Primeiro és forreta. Uma boa sanos de ovo... Tentar aqui ir ovo por todo lado. Acho que eu te mostro que é uma boa sanos de ovo. Sanos de ovo. Ah, na internet. Exatamente. Obrigado. Sanos de ovo... Mexido. Já... Tu nem ovo tens em casa. Oh... Tu não tens nada. Olha aqui, isto é uma sanos de ovo. Ah... Ah, está bem. Obrigado. Uma boa sanos de ovo. É aqui um ovo assim de todo. Agora o que é que é isto? Vem, adiante. Próxima. Já limpaste a coxinha? Agora estamos a falar de ti. Ah... É... O que é isto? Vamos salvar o próximo. O que é isto? Então é pataniscas com arroz. Tomate, o que é que tem? Diz lá agora. O que é que tem? Cada um tem que vermelhar isto. Isso deve ser tomate. Estou a perguntar se são nuggets. Isto é almoço à manhã da segunda área de Algec. Só nuggets. Que exagero. Também. Ok, eu... Eu admito que este é até... Ok, as pataniscas estão no... As pataniscas estão realmente estranhas. Deixa-me ver umas pataniscas na net. Pataniscas. Então... Então... Vão dizer que a cor não é igual. Até comi as pataniscas. O arroz não, não está a ser tão mal. Claro. A malta comi as pataniscas. Caralho, o crito está ali em cima. Está ali em cima. Foda-se. O que é isto Rosa? Caralho, também critico com tudo ao caralho. Foda-se. Acho que é um iogurte. O que é isto? Tu o podes falar à vontade. Parece um gajo que o queibou todo odioso. Obrigada. Parece um careca que o queibou todo odioso. Isso é uma tarte da amêndoa. Isso é uma tarte da amêndoa. Onde é que tu queres? Amanhã tens aula? Hã? Amanhã tens aula? Tenho. Tenho, tenho. Mas é só às três. Amanhã depois da aula fazemos uma tarte ao vivo. Uma tarte da amêndoa. Uma tarte da amêndoa. Está bem? Está-se bem. E a minha mãe também prova e avalia. Mas é outra coisa. Está-se bem? Ah, a tua mãe vai estar aí amanhã. Pronto. É pá, estou para lá. Mas eu tenho que ver sempre este clássico. Eu não consigo não ver isto. É pá, a minha única defesa. Isto estava dentro de um tupperware. E eu tirei. Foi só isso. Aqui não te vou deixar culpar-te. Aqui vai ser... Vai ser... Porque até, se forem a ver... Chat. Se forem a ver... Se ele não aproximar a imagem... Conseguem ver que está lá um tupperware. De vidro. Estou a parte das mentiras. Não é de plástico. Não é de plástico. Aquilo não é de plástico. Aquilo é de vidro. Está bem? Parece um cagajão. Isso é... Isso é... Não podes explicar às pessoas o que é isto. Não é de plástico. Ah... Empadão de carne. Isso é um empadão. Empadão de carne. O cagão que comeu é cuspir no prato. Ah, pessoal. Mas agora... Agora continuo a mandar fotos ao comms. Para eu fazer sempre esta rubrica. Está bem? Fala. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Eu peço que continuo a mandar fotos ali. Que eu preciso. Eu é que peço fotos ao professor dessas coisas. Estão a ver? Porque eu vivo para isto. E acabamos com... Isto já mostrei. Com o quê? Isto é o quê? Ah, falta aí... Isto é... Carne de porco. Isto é carne de porco além de janta. Pois é, puta malta. Os regiões vieram à parte. Ah? Os regiões estão aqui? Não, não. Isto não são regiões, meu. Isto é o quê? Isto é carne normal. Isto é carne normal. É tipo... Isto é regiões. As amejoas. Eu enganei-me amejoas, meu. E enganaram-me. De foda-se. Amejoas, amejoas. Esquece. Ok. Estava confuso. De foda-se. Desculpem. Isto tinha amejoas, é? Desculpem lá. Isto tinha amejoas? Sim, sim, sim. E eu pus pus. Tu gostas das amejoas? Pus amejoas. É... É só para infectar. Para acaso eu esqueci-me de pôr. Também pode ser sempre. De pôr as amejoas. Porque eu tirei a foto. Eu tirei a foto. E depois é que eu pus as amejoas. A carne... Tu tens a carne alentejana, que é com amejoas. E tens a carne à portuguesa, que é sem amejoas. E com pickles. Sim, 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 sim. Muito bom, muito bom. A carne para cá alentejana. Isto eu vai. Isto eu admito que comia. Ah, mas isto aqui eu vou ter de fazer emotes disto. Desculpa. Isto aqui amanhã vai haver um emote. Está bem, amigo.